Bem-vindos ao Apê da Borges em Gramado. Localizado no centro de Gramado, 10 minutos a pé da rua coberta. Região central, próximo dos principais restaurantes e atrações da cidade. Com espaço seguro e tranquilo em condomínio fechado. Acomoda até quatro pessoas. Ar-condicionado quente, frio. Nossa Smart TV de 50 polegadas. Wi-Fi veloz com 500 megas de velocidade. Nosso banheiro tem chuveiro a gás. A certeza de um banho gostoso e de qualidade. Sala integrada com a cozinha. Cozinha equipada. Máquina lava e seca disponível. Apartamento com churrasqueira. Nossa sala com sofá cama de casal e ar-condicionado. Sacada com vista para a natureza. Uma vaga de garagem coberta. Lindo quarto com ar-condicionado, quente, frio. Nossa cama é queen size. Também fornecemos roupas de cama e banho de ótima qualidade. Temos bercinho para o seu bebê. Tá esperando o quê? Faça agora sua reserva na Rumo a Gramado. Tchau.